salve rapaziada do youtube beleza quem tá falando é o conan com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo meus amigos vai ser um vídeo sobre a atualização do coelho né vou explicar para vocês aqui o evento agora né aqui agora é menos 22 então se caso a voz esteja um pouco baixa eu vou estar aumentando né mas tudo bem vamos lá vou começar aqui então com o vídeo mano se você aí né é novo no canal aí eu não me conheço ainda mano eu sou o conan aqui estudando esse canalzinho aqui né maravilhoso perfeito e se você não é inscrito mano se inscreve aí me apoia aí tá vai também ajudando bastante também mano se você tem condição de me ajudar mais ainda mantém em baixo aí né seja membro nessa quanto consegui me apoiar com o membro aí vou ficar muito feliz e também é ver o vídeo aí mano se você curtiu o vídeo manda aquele like caso você não gostou também da os likezão e comenta aí é alguma crítica ou alguma sugestão de vídeo a nós então sem relação para o vídeo vou começar falando aqui então do evento né do do coelho aqui uma que atividades e vou explicar um pouquinho né onde pode ver aqui chegou os ritos da primavera né eu já fiz um vídeo sobre esse evento é um ano atrás então eu vou deixar um cardzinho aqui caso você queira ver depois ele aí chama rito da primavera esse evento ele vai ter vai ter alguns ovos é jogados no mundo aí que vai trocar algumas recompensas coisas como chocolate e ovo também vai ter como você trocar aqui a surpresa né no npc da fantasia aqui no caso esse npc aqui você vê na última opção e você consegue pegar várias coisas aqui com os ovos né como vocês podem ver aqui com os ovinhos que são esse aqui né ovo surpresa você consegue trocar 350 nesse nessa sacolinha 120 no sapatinho 150 no 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 casaco é 380 no chapéu e 4 mil no ovo surpresa aqui né no caso esse ovinho aqui que tem agora tá também tem chocolatinho caso tu queira pegar chocolate esse ano aqui pelo visto ele não tá dando a fama naquele deu antes então são quatro mil quarenta são um quanto são quatro mil para fazer um chapéu e seis mil para fazer o ovo solador né que é uma skin de ovo de mais 15 que tacam os bichinhos é muito engraçado tá então esse chapéuzinho aqui eu sempre quis ele então vou comprar agora tenho condições suave aqui quatro mil ovo surpresa então vou acabar comprando ali e você consegue o surpresa também na blackzone depois eu vou lá né vou dar uma cortada no vídeo vou lá na blackzone para tentar trocar isso para vocês ver como que funciona tá então esse chapéu vou escrever aqui chapéu né vou conseguir achar aqui do coelho acho que é assim né do coelho aqui ó aqui ó esse chapéuzinho aqui ele tá em torno de 2.888k que é o chapéuzinho do coelho e o ovo surpresa são quatro mil para fazer ele né então vou comprar aqui alguns ovos surpresas deixa eu colocar o tabuleiro do ovo ovo tá 896 né eu tenho que comprar quatro mil então vou comprar quatro mil aqui ovo surpresas dois vai dar 896 24 mil vai dar quanto tá quanto tá quanto vai dar três milhões e pouco então não compensa então vou comprar o chapéu direto aqui infelizmente né chapéu do coelho estão comprando o chapéu aqui do coelho para ficar no estilinho do coelho né então que gastam dois ms bora let's go rapaziada após você trocar sua esquina do ovo ou até mesmo vender os ovo ali né que você pode querendo não vender os ovos né aqui no não é na loja aqui que o pessoal vai tá comprando né mas pra você que o pessoal tá comprando também ó caso você drop 3.000 8.000 caso você drop né querendo ou não aqui é um espalho dropar aqui temos uns 500 ovos tá ligado se você deu para 500 ovos por dia você consegue transformar 500k por dia tá então é uma boa forma de você está farmando também aí no evento né eu sempre quis esse chapéuzinho aqui e não vou deixar de pegar né mano que eu acho muito bonito né para combinar e também tem várias novidades como o coelho preto né vocês podem ver aqui na atividades aqui vem aí esse coelho aqui agora que é o cauda de algodão de carlion né mano que tem várias coisas agora que tem filhos do coelho que solta frenético de minúscula recebida provavelmente agora ele vai ser muito caro então depois eu vou estar comprando e criando um logicamente né porque esse ovo aqui ele tá muito vai muito vai muito caro é o valor dele aqui ó tá já até comprar já tá tipo mais de 10 10 milhões cara espetar 20 milhões esse ovo do coelho aí então não compensa para mim criado tá comprando esse ovo do coelho tá então bora lá então para o que mais coisas aqui que tem também a sobre o chocolate que eu falei na frente do chocolate então no ano passado pelo que eu me lembro né posso estar errado aqui o chocolate aqui posso estar errado mas ele tava dando fama né e hoje ele tá regenação de energia 10 por cento em 30 minutos o óbvio meio que tirou né não sei porque o bônus de fama pelo que me lembro tinha um bônus de fama então agora você regenera mana aí por 10% de mana em 30 minutos né então para você que gosta de recuperar a semana perfeito tá caso queira fazer alguma coisa com isso tá bom então vamos lá então eu voltando para black agora procurar alguns ovos né para vocês aí e lembrando também para criar para o coelho crescer né ele come chocolate tá então quem quer fazer o coelho crescer aí chocolate é o ideal para ele já fiz até um vídeo criando o coelho também depois tu quiser conferir no canal é nóis tá ligado deixa eu guardar o coelho aqui deixa aqui filmado eu tô gravando ele porque eu perdi ele ali que tem teu ovo aqui ó lá o ovo e lembrando rapaziada é eu vou para black aqui para mostrar para vocês também que tem os baú né onde você consegue esse ovo mano tem os baú para você conseguir esses ovos né no caso eu sou falando o ovo né tem lá ovos no caso você consegue esses ovos de coelho aqui tanto o os normalzinho surpresa tanto as coisas é normal ali o ovo preto o branco tu consegue tudo pode conseguir na black zone lá nos baú da ritos da primavera né então lá na black aqui para gente caçar os ovos agora para mostrar para vocês como que funciona né vou colocar qualquer build aqui mesmo e logicamente né não vou cortar isso aqui não porque senão o vídeo vai ficar muito pequenininho então eu vou deixar o programa mesmo um pouquinho grande para vocês né que porque também o cara existe aqui cinco minutinhos e nem se diverte né eu lembro de uma coisa aí meus amigos eu tô indo para black aqui e mano é só para lembrar de uma coisa que para você está é tem guilds aí né que jogam na black que pode facilitar sua vida aí né do pv no pvp onde você quiser mais uma guia de que indico para vocês fazer pv aí mano é assim anguilde né quem não conhece assim anguilde aí é uma guia de focada mais em pv e manos eu tenho certeza que vocês vão conseguir né fazer o o a sua prêmio fazer fama fazer o que o que você quiser né porque eles lá faz estática de grupo de gestão todo tipo de conteúdos né mano pra tá te ajudando aí nessa caminhada para quem não conhece aqui assim eu tenho link na descrição da cia aí embaixo daí também tem aqui no jogo aqui assim a guild olha tem assim aqui sim a cada vez em a cada 23 então é uma guia de muito grande que eu tenho certeza que você vai aprender bastante lá tá pode confiar vai na cal aí que é bem tranquilo tá bom então vou tentar zona aqui para achar os ovos de coelho também vai ser interessante zona pra cá porque rapaziada aqui é pode aparecer os baú né eu queria muito achar um baú para mostrar para vocês caso eu dei uma volta aqui não ache nada eu dou um corte no vídeo mostra vocês o baú mas lembrando que esse baú aqui é bom você pegar em guild por isso que eu sugiro você jogar em guild porque geralmente solo é jogar solo às vezes não é muito bom né não sei que você seja uma pessoa já muito experiente travesse entendeu porque esse pode ser solando todo mundo né dependendo da sua experiência tipo um onda vida né que vai ali já 83 e mata os caras tá ligado mas seria muito difícil fazer tá fica a dica pra vocês aí então eu vejo alguns ovos aqui né para mim sair matando sei quebrando e para mim mostrar com que funciona logicamente e também o baú né eu quero ver se eu eu encontro um baú aqui para gente né um bãozinho de coelho então bora lá deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui e lembrando rapaziada geralmente os ovos né isso aqui é bem interessante geralmente os espalda os ovos vamos para nascer um ovo de coelho aqui marca no mapa e faz uma rota tá porque é muito bom tá você fazer uma rotinha sobre isso tá os gank aqui rapaziada vocês ganham que me vê aqui eles me me capota mas tô invisível não tem problema com o meu cavalão t3 aqui então eu vou dar uma volta aqui você achava de coelho baú e já volto para filmar para vocês tá muito não vou dar um cortezinho rapidinho aqui já volto bem rapaziada achei aqui um ovinho aqui né para vocês aqui vou estar destruindo aqui ó ovos coloridos então é isso aqui que você tem que encontrar na black né para acho que é na black encontra outra mesmo não sei se tem na red ou na yellow mas aqui aí você vem aqui agora destrói aqui dá um tapinha e lute aqui agora veio 5 ouvi então deu 4k um desse aqui e já vi gente pegando até 15 e 20k né eu que tive azar aí aí tu vai marcando o mapa né que você encontrou aqui no cantinho aí tu fica procurando e marcando no mapa rapaziada eu acho que foi o caioso que fez isso um dia em vídeo acho que foi ano passado que ele ensinou como você pode fazer né de marcar no mapa e tal e começar a fazer uma rotinha cara nos mapa e sim você pode ganhar um dinheiro nisso só não vai ganhar spec né geralmente se não ganha spec rapaziada para mim é meio complicado tá ligado mas para quem está começando agora isso aqui é um bom evento para tu começar a farmar um dinheirinho extra tá ligado e sim mano de pouquinho em pouquinho tu consegue muito ouvindo esse aqui tá de pouquinho em pouquinho tá então e eu tô andando aqui e não veio até agora nenhum baú né para mim aqui tava aqui no que viesse um baú aqui né deixa eu ver onde eu tô não apareceu um baú nem nada eu queria muito que aparecesse um baúzinho aqui né para mim conseguir mostrar para vocês como funciona né mas como eu disse já fiz um vídeo sobre isso aqui ano passado vai ser basicamente o mesmo evento de fato que o chocolate não vai dar o negócio né e também eles têm adicionado o o coelho mal-humorado também né isso aí foi um uma sacanagem que eu queria para mim mas é isso rapaziada esse é esse é o vídeo esse evento espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenha ficado bem explicado e também se você curtiu mano dá aquele like se inscreva você também comenta alguma sua edição de vídeo para tá tá me apoiando aqui lembre-se vire membro aí para tá apoiando ainda mais o canal e daqui like se inscreva-se compartilha e elas rapaziada até o próximo vídeo de amanhã eu não é oi 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 oi